Olá, boa noite a todos e a todas. Bem-vindos à terceira edição do On Fire, um ciclo de conversas para falarmos de temas quentes à lareira, com artistas em residência no Campos Paulo Cunha e Silva, aqui na cidade do Porto. E desta vez vou conversar com a atriz Mafalda Lencastre, que já andou por vários caminhos até aqui chegar. A Mafalda tirou a licenciatura e mestrado em som e imagem, passou pela ECT e pela Escola Superior de Teatro e Cinema, e desde aí tem trabalhado em cinema, teatro e televisão e feito assistência de encenação. Olá, Mafalda. Olá. Hora viva. A Mafalda também no palco, comoveu-me recentemente, tenho que dizer isso, na peça Hora de Visita do Pedro Golão, com a encenação do João Reis. A Mafalda fez uma filha que vai visitar um pai doente com quem nunca se deu bem e foi uma maravilha. Obrigada. Inquietação, rasgo e curiosidade não lhe faltam. Em 2020 cofundou a plataforma Uma, que, pelas suas palavras, é dedicada à criação e pesquisa de forma multidisciplinar e indisciplinada. E eu vou querer saber até onde é que vai essa sua indisciplina e o que é que a move nessas suas criações e pesquisas. Atualmente, a Mafalda está a tirar um doutoramento em estudos artísticos na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra e, claro, está aqui no Campos Paulo Cunha e Silva, em residência artística, com o seu Cactus, antologia não poética do perfil da personagem feminina. Disse bem? Certo. Pois, certo. Uma criação que surgiu de se confrontar com o absurdo dos perfis, dos textos descritivos das personagens femininas, tantas vezes estereotipados, cheios de clichês, hiper-reduzidos e que dizem muito pouco e repetem muitos estereótipos sobre o que é que é ser mulher. Ao seu lado, eu tenho a Maria Inês Marques, a dramaturga Maria Inês Marques, que nos vai ajudar a desvendar um pouco o puzzle dramatúrgico para este Cactus e este processo que parte de um registro documental. A Mafalda, aliás, disse-me, atenção, que isto não é um queixume autobiográfico. O não, não, a Mafalda ouviu dezenas e dezenas de atrizes que falaram das suas dores, angústias, medos, lutas, em processos de casting e na leitura destes perfis femininos para os trabalhos. E, portanto, o desafio que é, eu vou querer perceber com ambas, passar do registro documental para a ficção e para este cenário distópico, que é o Cactus, com três personagens numa estufa, em que, de repente, questionam o género, mas eu vou querer saber mais sobre isto. Mas, antes, vamos, como pontapé de saída, ver um trailer deste Cactus. Vamos a isso? Vamos. Vamos. Muito bem. É só isto? É isso. Aqui é como um cenário de um casting, não é? Em que tudo está ali para acontecer. Onde eu entrevistei algumas delas. Foi neste cenário? Sim, sim. Isto é um estúdio de fotografia do Filipe Ferreira, que é um fotógrafo de Lisboa, que generosamente me deixou entrevistar algumas atrizes no estúdio dele e foi fantástico. Pois, elas revelaram-se muito. Mas, antes disso, eu queria perceber o que é que inquietação e vontade que tiveste de trabalhar e de questionar estas narrativas, estes microtextos que definem personagens femininas. O que é que te levou a olhar para isto? Olha, isto começou com uma experiência completamente pessoal e com uma brincadeira, até acho que estava com a Joana, que também faz parte da UMA, de estar a ler um perfil de personagem que eu tinha recebido. Absurdo? Sim, sim, um bocado absurdo. Mas do género? Era um bastante completo e todo o tipo de desgraças acontecia a esta personagem. Pronto. Todo o tipo, desde doenças, abusos, era tudo desgraça. Pronto. Por acaso, nesse caso. E surgiu de uma piada, de isto merece ser lido, porque é que não juntamos vários, até era uma edição escrita inicialmente, era só uma compilação, uma brincadeira mesmo, uma antologia. E depois, sinceramente, já não me lembro como é que a coisa evoluiu para, acho que foi em conversa com outras atrizes, em contexto de trabalho, que comecei a falar um bocadinho sobre isso e a perceber que fazia sentido, fiquei com vontade de conversar com elas sobre isto. Sobre este trabalho de redução, de linguagem, da dificuldade que é, porque obviamente é difícil, não é? É um trabalho que é de redução e é sempre um perfil de personagem, é sempre uma coisa curta, portanto, num curto espaço tem que se dizer, tem que se traçar um perfil. E o que é que é traçar um perfil, reduzindo. E comecei em conversa, portanto, foi de forma muito espontânea em trabalho, a perceber que tinha potencial para ser mais qualquer coisa, pronto. E que é um espelho de muitos preconceitos, estereótipos do que é que é ser-se mulher, do que é que é ser-se do género feminino, não é? Sim. Sim, da representação do feminino. Na ficção. Na ficção, neste caso, portanto, focado só no contexto destas atrizes. E é sobre o personagem feminino porque eu sou mulher e recebi perfis de personagens femininos. Podiam ser perfis de género, podiam ser perfis de personagens masculinos. Mas percebeste que na ficção é tudo muito estereotipado. Nos textos, foste descobrindo. Os perfis de personagem, obviamente, eu acho que há casos na publicidade e na ficção e nas telenovelas, são mais característicos, pronto. Mas não é que não haja uma ideia de perfil de personagem em teatro ou noutros... Graças a Deus, acho que cada vez mais há escritas para vozes, não é? Para vozes. Se é mulher, se é homem, se é assim, se é sabe, mas pronto. Para pessoas. Isto parte de uma brincadeira e de um trabalho mesmo sobre clichês e estereótipos. Que se vêem muito na televisão e em certos produtos televisivos. Sim, sim, sim. Invocação Livro de Genealogia da Botânica Penina Ana, 20 anos, orfã de Pai Revoltada Calder, espiritual Deslumbrada Que gerou Equinópsia Espampana Que gerou Tara, filha de Maria Que matou por... Cobiça Que gerou Anteltero, Zalaldritte Que gerou Rute, 25 anos, orfã institucionalizada Mãe, animada e feminina Devota de Vitória Beca Que gerou... Arrojadua Marilaniai Que gerou prostituta entre 25 e 35 anos Vinda de uma família disfuncional Fugiu de casa e descobriu o poder do seu corpo como um instrumento de sobrevivência Que gerou... Carnigia Gigantai Que gerou... Amélie Jovem, defetora de uma goleira de prazo Capaz de reativar o mais machucado coração Que gerou... Pediocactos perlesianos Que gerou jovem, entre 18 e 35 anos Que mantém relação tóxica com a mãe Que descobre que o poder pode utilizar o seu corpo e sexo para ganhar mais dinheiro Unindo a entrega de comida à prostituição Que gerou... Corivanta Robustefina Que gerou mãe, desde 35 anos Com bom ar Carismática Preferencialmente cabelo claro Que gerou... Pediocactos brady Que gerou mulher lindíssima Que tem ataques de algum esterismo Quando se sente a perder o controle das situações Que gerou... A quinocactos brudónico Que gerou diretora Com 40 anos Caucasiana Mulher Aprendedora Sempre ocupada Dinâmica E que testa um boleto E isto é com base em textos de perfil de personagem Caracterização de personagens, não é? Sim, isto são textos reais Portanto, se não fossem, seria muito mau sinal Estaria muito mal a escrita Mas sim, isto são perfis de personagens femininas De várias pessoas que contribuíram para esta dramaturgia Portanto, isto são perfis reais Misturados com uma coisa de Cactus Que estão em extinção A coisa do que gerou Que gerou é da genealogia bíblica Portanto, tu estás a misturar isto com a botânica É uma brincadeira dessa botânica bíblica E com um perfis de personagens femininos E porquê esta ligação à botânica? Primeiro porque também tens a questão do feminino e do masculino Segundo, eu acho que é muito aquela coisa Nós fomos para um lugar de divindade Portanto, uma coisa meio chante, meio culto E o facto de seres numa estufa E teres a coisa dos Cactus e não sei o quê Achei que era interessante Portanto, isto é uma parte mesmo só de resumo De perfis de personagem E é isso, isto é real Portanto, estas mulheres receberam de facto Isto é real Receberam de facto estes perfis Pronto, isto é um universo muito mais De casting, de publicidade e de ficção, de televisão Telenovelas, eventualmente Sim, mas... Ouvi uma com bom ar Pode ser gordinha, mas não demasiado Os mas e os apesar são muito importantes aqui Estávamos a sublinhar, sim Tens muita esta coisa do É mãe, mas gosta de sair com amigos Teve um filho, mas até não está muito mal Apesar de não sei o quê Pronto, e é mesmo para brincarmos com isso Tem um ar vulgar, porém, um bonito Mas um bonito Sim, sim, sim É muito feinha, mas é simpático E se eu tivesse mais tempo E se isto fosse outro tipo de projeto Poderia ir além E desembocar na escrita, não é? Quem é que legitima o quê Quem é que escreve o quê E que espelha um bocadinho Um certo lado da sociedade A sociedade de hoje ainda, não é? Como é que olha para a mulher Ou como é que representa a mulher Como é que olha para o género E como é que representa E como é que essa visão Muito dualista Muito binária Muito antropocêntrica Etc, etc Está tão representada na ficção E achei que a ficção E o modo como ficcionamos Vida, pessoas, temas Está tão claro Muitas vezes nos perfis Mas é a partir de uma brincadeira Muito concreta E muito estereotipada Obviamente Para criar uma ficção Nesta pesquisa Para criares a ficção Falaste com muitas atrizes Disseste-me que foram 60 horas Não, não 60 horas de transcrição De transcrição E não fui eu que fiz tudo sozinho Mas dezenas de atrizes que ouviste Acabei por entrevistar só 13 Tenho 13 horas de entrevistas Que levaram 60 horas a transcrever Pois eu sei Eu sei bem disso Sim Portanto, até agora Este processo está no início Portanto, até agora Foi muito o trabalho De edição desses materiais Portanto, de olhar para os materiais De ouvir, de ver De ouvir, de ver E perceber O que é que elas contam E que foi material Para este trabalho Bom, a propósito Já agora vamos ouvir um excerto Dessas conversas Dessas entrevistas Para percebermos um pouco Do que é que foi dito Vamos? O que eu disse foi Simplesmente Lamento que isso não vai acontecer Acho que isso pode ser revolucionado Se tu puderes dizer que não Porque isso é uma hipótese Se quer dizer que nós não fomos em cima da vida Porque queremos é trabalhar Todas as vidas cális Estavas a chorar Para mim A coisa que me põe mais à vontade no casting É estar-me a cagar para se fico ali ou não fico Queria dizer isso Começarem logo a dizer Não, não era por aí Não, não era por aí Eu infelizmente Naturalmente bloqueio mais Pois tu tens essa cara muito específica Tu tens uma cara antiga Não, não é? Só serve-se para fazer época Ficas bem em época Eu fui atribuindo a mim própria Essa característica feminina Por causa daquilo que os outros viviam em mim Que giro Bom, aqui já dá uma vontade De perguntar muita coisa Sim Eu pergunto-vos a vocês A ambas A Tima Fala A Tima e a Inês O que é que mais vos surpreendeu Do que ouviram Destas Confissões Se calhar perguntava-te a ti Porque como ouviste mais fora Sou mais estranha Mais estranha aos materiais Sim, nunca fiz um casting Uma audição Eu acho que é Para mim o mais interessante Já tinha Quando comecei a trabalhar com a Mafalda No Catos Começámos pelos perfis Portanto E já me tinha rido imenso Com um absurdo O potencial do absurdo O potencial absurdo De alguns deles Mas acho que Nas entrevistas às atrizes O que mais me marcou Foi mesmo Todo o aparato humano E as práticas laborais E a forma de interação Entre equipas E muitas vezes A posição de desconforto Ou de submissão Ou de Em que as atrizes São colocadas Por exemplo Há uma frase que me ficou Particularmente gravada Que alguém Uma mulher De uma equipa Disse a uma atriz Quando entrou no camarim dela Ah Estás mais gordinha Recebeste e foste logo comer Estas pequenas manifestações De Poder De pequenos poderes Ou de Práticas machistas Muito enraizadas Na forma como mesmo Mulheres e homens Trazem para o local trabalho Mulheres inclusive Claro Sim, sim E isso a mim Penso que foi Foi o que me marcou Mais nas entrevistas E também Penso eu A unanimidade De todas estas atrizes Na sua consciência De que Chega Basta Não podemos mais Ser coniventes Com estes códigos E com estas práticas E a perfeita consciência De tudo isto Já nos chega E só E aliás Outros feedbacks Muitas vezes Não são bem vindos Eu prefiro Não Por isso Eu tenho que criar Uma empatia Muito grande Com a pessoa Que está a dirigir Para ter uma confiança Muito grande Às vezes Acho que os pesquisadores Estão desunificados Dentro do mundo deles Dentro da bolha deles Dentro do filme deles E depois Quando tem os atores Não disponíveis Para fazer Ver as coisas E pronto E os atores Não são Autamente Marionetas Têm vida própria Têm contatos próprios Mexem-se Precisamente Deverias Autamente Pagar a disponibilidade Dos atores Para estarem Nesse tempo De espaço De notários Que normalmente Regra geral Nunca é paz Estás a trabalhar As personagens Estás em criação E é um tempo Que não é Não é É isto que eu quero dizer, mas há diferenças. Há, mas não é essa a diferença. Não é a questão de ser já conhecida. Não venho de sentido disso, não sei, quer dizer que seja porque tenho um lado mais feminino esperto. Não é pra mim. Mas há diferença... Não sei. Ou seja, desde o início o que tu sentes É muito diferente das personagens femininas escritas por um realizador. Procuro muito, se ela não está ali apenas para servir a personagem masculina, que é o que temos muito, e que já fizemos, e que já fizemos. Acho que as personagens femininas continuam a ser escritas, especialmente cá, no cinema de autores também. Continuam a ser escritas segundo estereótipos que já não chamem, que já estão obsoletas, continuamos muito a ser a mãe, a filha, aquela que cuida, a enfermeira, que cuida do homem. Também temos muito a frente fatal, temos muito a mulher adulta, que normalmente vem sempre com castigos. Normalmente, no fim, por ter sido adulta, ou por ter destruído o casamento de alguém, ou por ter roubado o namorado de alguém, ela sempre é um castigo, ou um confronto com outra mulher, em que ela diz a sua moral e a sua verdade, e ela é castigada de alguma maneira e aposta do lado. Uma falda. Ana Moreira, desce-lhe corpo, não é? Sim, sim. E ela aqui sintetiza muitas das questões de como é que a mulher é vista na ficção, não é? Sim, eu gostei muito deste... Pronto, também editei, fiz um excerto e acho que ela diz aqui coisas muito importantes. O que é que tu tocou mais do que ela disse? O dizer que não. O aprender a dizer que não, não é? Que é um bom final e é um bocadinho transversal a todas. Todas falam do aprender a dizer que não, como sendo uma coisa que descobriram e que mudou a vida delas. É tomar o pulso ao que queres e não queres fazer, ao teu trabalho, e tu aprendeste a fazê-lo. Acho que ainda tenho um longo percurso para diante. Mas sim. Porque ser ator ou atriz também é estar sujeito a muitas vontades do outro lado e também é o querer agradar, não é? A uma equipa, a um realizador, há esse constrangimento, não é? Sim, sim. O interessante deste resumo, como tu dizias e bem, isto tem aqui muitos pontos de que todas falam. Cada vez têm mais uma voz ativa e sabem dizer que não, não é? Foi uma coisa que eu ouvi de uma atriz, não é? Sim, sim, sim. Acho que sempre... A importância de dizer que não. Sim, sim. E a importância, penso eu também, que estamos num momento chave para isso, de haver um vocabulário, uma linguagem e ferramentas mais no mainstream, mais democraticamente, para que qualquer uma de nós possa aprender essas ferramentas e tê-las no momento em que precisa de dizer que não, ou que não se submete a isto, ou que... E eu acho isso também importante. Acho que, de uma forma geral, estamos enquanto classe mais politizadas, politizados e politizadas, ainda bem, porque isso é essencial no dia-a-dia e no trabalho. Sim, e depois era o que dizias, um léxico... Há aqui um trabalho linguístico muito do detalhe, não é? Interessa-me muito as subtilezas dos perfis, porque há coisas que são subtis, que não têm essa intenção... Falavas nos ensaios dos mães, os apesar, os poréns... O que é que isso quer dizer? Dá-me exemplos. Lemos coisas como... Foi mãe, mas gosta muito de dançar. Gosta de dançar. Foi mãe, mas gosta de se divertir. O que é ótimo também, desculpa, é o... Foi mãe há pouco tempo, por isso pode não estar na sua melhor forma, pode ser gordinha, mas sem exagero. Uau, esses mães têm tanto para se dizer sobre esses mães, não é? O que é que esses mães têm por trás, na vossa opinião? Têm por trás todo este universo estereotipado, ou seja, eu penso que têm por trás uma tentativa de desconstrução deste universo puramente cosmética, não é? Ah, vamos fazer um anúncio em que a mãe sai à noite. Ah, mas foi mãe! E o bebê continua em casa, mas ela vai se divertir, ou seja... Há ali um conservadorismo e tal. Sim, um conservadorismo, um machismo tremendo e às vezes uma falsa... Uma tentativa ainda para mais, que é pior ainda, não é? De tentar corrigir, às vezes... Pois. Bem, ela não tem que estar assim tão em forma, até pode estar... Tipo, não, não façam isso, para tudo, nem tentem. O olhar não deve ser esse. Sim. Tu disseste-me em tempos, quando começámos a falar sobre este teu processo criativo do Cactus, que muitas vezes quando questionavas as atrizes, elas diziam... Não, não tenho nada para dizer, não me aconteceu... Ah! E de repente... Sim. De repente a narrativa... Surpreendeu-me, ou seja, há coisas que eu senti que eram transversais, nomeadamente... Quer dizer, não aconteceu a todas, mas... Muitas dizerem que não, que até nunca passaram por nenhuma situação de grande desconforto ou de abuso de poder, e passado meia dúzia de segundos... Mas... Mas... E contavam-me uma coisa, a meu ver, absolutamente chocante e abusiva... Por exemplo... No sentido... De abuso de poder mesmo. Neste caso estávamos a falar de situações de casting, audição, direção, portanto, de alguém de estar a dirigir, seja num casting ou mesmo já depois em trabalho. Neste caso estávamos a chamar de acertar de Bitakini, é um gerinho... Não está devido a deposição... Ela não trazendo um banho potencial, investigadora. É mais... Menos voluntariosa e mais aberta, percebe. É o banho potencial, investigadora. É a arte enfermã. Tem a unha do arte enfermã. Sim, com esta área. Carolina, coloca a mão sobre a boca. Carolina, começa a encorar. Transpira. Carolina, leva a mão à boca. Não, era porinho, não era porinho. Ah, quer dizer, estás mais gordininha. Estas pouco mesmo. Como é que é? Pronto, tu... Tens que perder peso, tu és gordinha. O mercado não está bem à procura disso. Tens que perder peso. Pois tu tens essa cara muito específica. Tens uma cara antiga. Só serve para fazer época. Ficas bem em época. És muito fálida. Tens um ar um bocado doente. Forte, solta e livre. Olha apaixonada por o Leonel. Que espera que o Leonel abeje. Mas tu és triste. Tu queres ser triste. Tu queres ser triste. Porque o jogador não tem que estar aqui a pensar. Se põe ou não para o menúcio. Uau, estás aqui a replicar muito das coisas que outras atrizes disseram que se passa nos bastidores dos casting. Sim. Ou seja, esta pequena cena é um excerto de indicações de casting que elas já ouviram. E que em conversa... Portanto, não foi uma coisa muito indicativa na entrevista. Mas em conversa a propósito de situações de casting, de audição, apareceu. Portanto, mais uma vez são textos reais. E que por isso eu acho que não devem ser ditos pelos intérpretes. E deve-se perceber mesmo que são experiências pessoais delas. Há este lado documental neste espectáculo. Nesta performance, não é? Sim. Completamente documental. Uau. E depois os clichés, mais uma vez. Mais uma vez. Eu também exagerei. Ou seja, também escolhi os exagerados mesmo. Mas que são reais. Estamos a falar de atriz. Estás mais gordinha. Foste comer. Recebeste e foste logo comer. Diana, ajuda-me. Tu parece-me que percebi bem. Não sei se é... Tu és atriz ou não és atriz? Mas és atriz ou não és atriz? Não vais fazer... A questão dos nus. Dos nus. Várias tinham essa questão. Quase como uma ameaça. Então, se esta atriz não pudeste... Sim, sim. Como assim? Não sei o que é do corpo. Tanto a relação com o corpo... Faz amor com a câmera. Faz amor com a câmera. A câmera é um homem. Infelizmente, houve muita coisa que não me surpreendeu. Não é? Porque não tenho muita experiência como atriz. Mas já tive algumas. Portanto, muitas das pessoas que eu entrevistei são... Têm muito mais experiência do que eu. Ou trabalham muito mais. Ou são mais velhas. Ou tentei entrevistar pessoas bastante diferentes. Houve muita coisa que não me surpreendeu. Surpreendeu uma generosidade com que partilharam as suas histórias. Surpreendeu-me realmente esta coisa transversal do já chega. Da recusa. Era aquela imagem que estávamos a falar. De repente parece que estes corpos não aceitam mais... Uma coisa... Atenção. Temos que ter cuidado. Brincar com clichés de estereótipos de mulheres e etc. Houve uma que disse, atenção, eu adoro vestir-me à pin-up e ser uma pin-up e não sei o quê. Não tem mal nenhum. Desde que estejas em controle, tu, da tua identidade, obviamente. E não usada e abusada. Usas e não usas. Usas e não usas. Porque nada... Portanto, isto não tem a ver com... Vamos acabar com a fama fatal, vamos acabar com a pin-up, vamos acabar com... Mas não reduzir as mulheres e neste caso as atrizes é isso. Sim, eu achei que lá está. Isto é transversal à sociedade, mas achei que a representação do feminino na ficção era uma boa desculpa para falar destes estereótipos. De questões que ainda não estão completamente resolvidas na sociedade. Maria Inês, e uma fala, vocês falaram deste basta, sentiram um basta de muitas mulheres. Eu pergunto se este basta, basta de abuso, basta desta forma estereotipada de olhar para a mulher e de apequenar, de certa maneira, em certos papéis e gavetas. Este basta já se sente muito na sociedade. Eu tenho choque e ainda temos que estar a falar nisto, não é? Sim, queres dizer tu? Não, força, força. Sim, e eu também acho, apesar desta criação ser a partir dos perfis femininos, eu também acho que os perfis masculinos não fazem grande favor aos atores e aos homens, não é? À representação também masculina ou o que quer que isso seja. Certo. Ou seja, acho que isto também é uma conversa muito mais transversal. Do que são os papéis de género, não é? Sim, sim. Que são perpetuados de uma maneira se calhar pouco interessante ainda, não é? Exato, e ainda há uns tempos estava, desculpa, estava a ler a teoria King Kong da Virginie de Ponte e ela diz que o feminismo devia ser uma causa de todos, porque enquanto a opressão das mulheres existir, os homens serão oprimidos por outras forças, ou seja... É verdade. Claro, é um efeito em cadeia e que... Existe-se do homem que não chore... O patriarcado não faz bem, não é favorável a ninguém. Certo, tem aos homens, claro. Sim, a ninguém mesmo. Há sempre uma pirâmide de poder acima. Mas eu acho que a pergunta era se já se sente neste momento... Sim. E nas questões de género, esta questão de questionar o género e os papéis de género entre homens e mulheres. Sim, sim. Estamos neste momento, não é? Parece-me. Sim, eu acho que sim e acho que estamos bem e há gente a fazer trabalho muito importante justamente nessa frente de também questionar este binarismo, não é? Esta visão essencialista do que é um homem e o que é uma mulher, que já não faz grande sentido. E há gente na performance e no teatro a trabalhar precisamente estas... Como vocês também um pouco, não é? Sim, mas também da comunidade queer, LGBTQI+, que acho que também é muito importante questionar essas barreiras. E eu acho que o Catos fala de uma forma como a Mafalda estava a dizer, ou pelo menos é a nossa tentativa que o faça, através de uma reflexão sobre a linguagem. Ou seja, como é que a linguagem... Nós temos pensado muito nesta questão do algoritmo. Temos algumas leituras nesse sentido de como vivemos numa era em que se fala muito o algoritmo, como nós alimentamos estes super algoritmos que depois, na volta, alimentam as nossas percepções sobre o mundo, não é? Falamos também sobre política, fala-se muito sobre esta questão da polarização. Nós só lemos aquilo que o algoritmo sabe que nós vamos acreditar e aceitar. Estamos a falar da tecnologia, não é? Tecnologia, mas esta questão... Isto está na linguagem já, não é? Isto está na linguagem já, não é? Por exemplo, o Lucir Igaray e toda esta segunda vaga de feminismo, a Júlia Cristeva dos estudos de linguística como representação de género, para nós é muito importante e o espetáculo parte dessa premissa de três personagens que estão a aprender uma linguagem sobre o feminino e que são alimentados por essa linguagem e que a alimentam também. Ou seja, de que forma é que nós podemos, com as línguas e com as palavras que temos e com o vocabulário que temos, transformar esta percepção de género e, se calhar, criar uma nova linguagem? Uma nova linguagem e uma nova forma de olhar para os géneros ou até anulá-los, não é? Porque... Sim, ou de anular esse binarismo que estávamos a dizer, não é? Pronto, e daí o glitch também, também tem a ver com isso. Queres-me falar um pouco do que é isso do glitch e o glitch feminism? Estava escrito, julgo, nos papéis. Sim, nos papéis, é uma inspiração. Lá no estúdio. É uma das inspirações, como a Lucy de Igaray, ou seja, são tudo tentativas de fazer isto, o que a Marina estava a dizer, não é? Como é que umas mais da linguagem, como é o caso da Lucy de Igaray, a Legacy Russell que fez o manifesto Glitch Feminism é uma artista e é curadora, é mais jovem. Julgo fala da falha para chegar como revolução para o futuro, não é? Sim, ou seja, ela trabalha muito o digital, portanto, a coexistência do... O corpo, género e tecnologia, não é assim? Sim, corpo, género e tecnologia, mas a questão de... Já não há diferença, que tem a ver com o que ela estava a dizer, entre o real e o digital. Ou seja, pronto, mais um dualismo de coexistência, mais uma fronteira e de como é que podemos tirar partido desta convivência com o digital na construção de identidade. e no extravasar o masculino e feminino através da infiltração, é uma coisa quase de vírus, de infiltração do Glitch entre o zero e o um, que corpos, que identidades... Pronto, e há esta coisa da Lucy de Igaray, de um corpo não patriarcal, portanto, há aqui... E como é que se escreve, como é que partimos para um trabalho dramatúrgico, para um puzzle dramatúrgico, que parte, uma coisa tão binária que é uma reflexão sobre o feminino, não sei quê, para uma ficção que tenta, através desta construção e desconstrução, e tem muito a ver com o trabalho da sonoplastia, que é importantíssimo aqui, trabalhar a linguagem e tentar desconstruir isso. É isso. Tem sido um processo muito desafiante. Vocês partem de registros documentais e permitem-me dizer, muito pertinentes e muito fortes, muito interessantes. Como é que é traduzir isto para a ficção e declinar e transformar e parodiar e questionar, através da arte e do palco, isto? Como é que tem sido o processo? O processo está a começar, não é? Mas... Eu acho que é muito importante... Quando se trabalha com material documental, há sempre essa preocupação, não é? De o tratar com alguma justiça e delicadeza e talvez até por isso o zoom out e ficcionar aquilo completamente ajude, não sei, espero que sim, a tratar aquilo como ficção. Portanto, ficcionar a partir de um material documental e não ser aquilo que mencionaste no início, não ser uma coisa de queixume, de ai, coitadinhas das atrizes, de todo, isto é um empoderamento total, é uma recusa total... Um olhar crítico, não é? Sim. E de questionamento e de discussão. Sim, sim. A arte pode ser isso, não acham? Deve ser. Um potencial para refletir, discutir, ampliar situações do real também. Sim, sim. Ficcionando-as e trazendo às vezes poética, às vezes ficção, às vezes... Mas sim, é um trabalho, é um jogo de paródia... De espelhos e... De abstração, é uma coisa muito instalativa, é uma performance que parte de uma sonoplastia... São três criaturas numa estufa, não é? Há sons, há vozes... Sim. Agora eu pergunto porquê numa estufa, porquê plantas... Sim. Eu acho que isto surgiu, acho eu, mas corrijo-me Mafalda se a memória me falhar, mas a ideia surgiu de uma equivalência que a Mafalda tinha feito entre a figura da atriz e o Cato. Explica-me porque não é evidente. Esta que vou explicar. Esta questão da adaptabilidade, de uma atriz se adaptar aos diferentes papéis, de ser um corpo que se adapta a diferentes ambientes... Condições. Condições, que se transforma... E pica. Acho que não. Pica tanto como qualquer pessoa. E por isso haver uma equivalência no mundo botânico ao Cato, não é? Sim. Uma planta resistente que se adapta a ambientes inóspitos... E a origem etimológica também tem a ver com uma planta cuja identidade não se percebe bem ainda, portanto queria brincar um bocado com isso. E desculpa, continua. Não, não. Ou seja, daí surgiu esta ideia de fazer uma justa posição entre o material documental e as experiências das atrizes e este mundo da botânica, nomeadamente dos Catos, que são uma espécie de extinção e também por isso altamente valorizada no mercado negro e nós sempre recebemos muita pesquisa sobre isso. Verdade, não sabia. Sim. Há todo um mercado negro de sementes de Catos. Verdade. Estes Catos bonitinhos e não sei o quê. a roubarem sementes de Catos e a fugirem e a passarem no aeroporto com quem transporta droga. É surreal. Não vamos usar nada disso. Mas... Estas três criaturas serão três intérpretes nesta performance. São pessoas, não são Catos, são mesmo pessoas. São pessoas, não é? Sim. Rodeadas de algumas plantas e, portanto, achei muito interessante este questionamento do género e estas vozes que se ouvem relacionadas também muito com a botânica. Sim, porque não é só o género, também há a coexistência com o não humano nessa horizontalidade, não é? A natureza. As vozes também vão estar incorporadas neste, portanto, o natural e o artificial vão estar à vista e têm a mesma equivalência. A instalação sonora e as plantas convivem, as plantas são vozes, as colunas são... O espaço é protagonista, o espaço respira, portanto há este lado de convivência entre o que é objectual e o que é humano, não humano. A estufa é a personagem protagonista. Uau. É um jardim do Éden que já dá a nossa imagem. É um jardim com um pouco cyber futurista, então. Criava a nossa imagem. Ah, é? Não interessa ser daqui a cinco anos. A nossa imagem é um pouco... Então... Não, isto agora eu estava a brincar, mas a dada altura, ou seja, acho que quando, pelo menos eu assim falo, quando crio, o meu processo passa muito neste jogo de ficção, sobretudo de materiais documentais, de pensar em ficções... Ficção científica. Em grandes ficções universais. E não só, em grandes ficções que nos... Ou padrões ficcionais, narrativas, temas, tópicos que são do nosso vocabulário, da nossa cultura, não é? E que... E falámos dessa questão do jardim do Éden, não é? Um jardim altamente binário, onde não há uma autoconsciência, não há uma... Há uma paz que vem dessa falta de consciência, não é? Que depois é introduzida pela cobra, pela serpente. Mas estávamos... Ou seja, foi um dos temas que veio à conversa. Foi uma das versões, sim. De... Ok, e como é que... Então, vamos fazer... Como é que é um jardim do Éden? Vamos subverter. Para o século XXI. Quem são os acas do futuro? Isto já teve várias... Sim... Como é que são os acas do futuro? Depois havia uma fase que era século XIX... O Indiana Jones do futuro. O Indiana Jones do futuro. Pintará as unhas o Indiana Jones do futuro? Pintará as unhas? Fará o que ele quiser. Claro. Se quiser. O que ele quiser, pois. Uma das questões que eu sinto que te interessa, e falámos nos ensaios, é a falha. E essa humanidade e esse surpreendente que é a falha na criação e... A falha na criação é um chavão muito conhecido, não é? Pronto. E não é por acaso. Por acaso aqui pode levar um bocadinho ao engano, porque a palavra falha foi aqui introduzida vinda do tal Glitch. e, na verdade, ela fala do Glitch como correção, a falha como correção. E claro que é um bocadinho mais filosófico e abrangente no sentido da Legacy Russell, porque é... Porque a falha como correção é a correção dessa visão antropocêntrica dualista do mundo. Portanto, é a falha desse... É a falha desse ponto de vista. É não corresponder. É... Não é não corresponder no sentido anti, é no e que mais. E que mais. Há isto, há isto e que mais. Há mais. Falha a expectativa, será? Falha uma visão antropocêntrica dualista. Falha uma expectativa antropocêntrica. Não é isto contra isto. Não é natural artificial. Não é digital real. Não é a natureza fora de mim e eu a ver a natureza. Não é o homem e a mulher. Pronto. O que é que há mais? Há mais possibilidades. E nós sentimos-las. E só que a nossa linguagem está constantemente a cair contra mim. Falha, não é? Nesta... É difícil. É difícil. Então, é a falha dessa perspectiva, desse ponto de vista. E pronto. E que é uma coisa altamente falada, não é? É, agora. E nos pós-organismos e nestas filosofias, os novos materialismos e essas coisas. E, portanto, a falha vinha daí. É óbvio que depois, se estamos a falar da linguagem e da desconstrução da linguagem e da construção dos perfis e de andando para trás, obviamente que acaba por entrar aqui também na sonoplastia de forma muito concreta. não é? Há mesmo interferências. Portanto, há a falha da visão também, que é o sentido que privilegia o lado estético, o olhar sobre o feminino. Portanto, o que é que se vê e não vê. Há coisas que só se ouvem, há coisas que só se vêem. Há aquela relação com a imagem... Um jogo dos sentidos. Com o desfazamento. Portanto, são coisas muito subtis e muito literais. Em síntese, o que é que querem passar com esta respiração? Vamos fazer outra vez. O que é que querem passar com este cactus? O que é que querem provocar nos outros? Sim, estamos aqui a filosofar um bocado, não é? Mas eu acho que o objeto em si é uma performance de 50 minutos, que parte muito destas vozes e da sonoplastia, o exercício dessa mensagem do que estávamos aqui a falar passa por distribuir a voz, por desconstruir essa voz e por mostrar, ou seja, por fazer o exercício de reconstruir de outra forma. E o que é que querem provocar nos outros? É mesmo o quão obsoleta está este discurso sobre a representação do feminino. Porque às vezes até me sinto meio a... Tipo, estamos sempre a confrontar-nos com isso. É pá, inclusive a estar lá, a palavra feminino irrita. É? Sim, porque ainda estamos a falar disto, ainda estamos a falar disto. Ainda há... Mas foi essa a mensagem que eu recebi destas vozes, não é? E estou a partir delas, e portanto tem... Ou seja, é um bocado, sim, isto ainda é sim, sim, ainda é sim, ainda é sim. Já não dá, já não chega, mas ainda estamos aqui, ainda estamos aqui. Mas falar disto... Portanto, exagerar e brincar com isso, acho que ajuda a consciencializar um bocadinho. Onde poderá estar o problema? Talvez. Não sei. Sim. E acho que a performance vai ter ouvido muito de um tom irónico, não é? Sim, claro. De jogo, de pôr em relevo alguns desses aspectos que nós achamos obsoletos e... Sim, completamente, num tom às vezes cómico, às vezes... A provocar esse desconforto. Sim, exatamente. Como eu cheguei a assistir nos ensaios. Estamos aqui no campus Paulo Cunha e Silva, vocês estão em residência. Qual a importância das residências nos processos criativos em que se parte com uma ideia, com alguns materiais, mas está tudo em aberto? A importância é... Máxima. É máxima. Ou seja, como é que se vive e o que é que... Qual é o potencial destes passos para a criação? Legitimar o tempo de criação, legitimar todo o trabalho que, por exemplo, que nós fizemos até chegar aqui e nós ainda agora começámos, teoricamente, todo o trabalho que foi feito até aqui foi trabalho. Legitimar esse tempo de pesquisa... Pronto, e a UMA dedica-se essencialmente à pesquisa e à curadoria. Portanto, legitimar o tempo de pesquisa é absolutamente fulcral e, mesmo assim, este projeto vai ser um projeto com muito pouco tempo, depois de criação com equipa e não sei quê, mas os apoios que eu tive foram absolutamente essenciais, nomeadamente do campus e, por exemplo, a bolsa de criação da Self Mistake, que não implica sequer apresentar nada, portanto, é mesmo um apoio à criação. E esses apoios à criação que não pedem muito em troca são essenciais para um processo criativo, não é? Sim, sim. Sim, no caso da bolsa da Self Mistake até tem piada porque está mesmo... chama-se mesmo no invisível essa bolsa e é no invisível. E muitas vezes vocês estão a trabalhar de facto com isso, com essa palavra, com o invisível. Não deveríamos, não é? Quando eu digo legitimar é tornar visível o... Não é invisível, não deveria ser invisível, ou seja, não estou a falar do visível apresentar ou não, estou a dizer é trabalho, são horas de trabalho objetivamente. Não deveria ser valorizado apesar de não aparecer em palco. Sim, claro, e aparece em palco, ou seja, tudo o que aparece em palco não levou só, neste caso, uns dias de residência e depois eu vou estar 15 dias em Coimbra e tenho 2 ou 3 dias para montar a coisa e pronto, mas também não é num espaço convencional, não é? Mas estavas a dizer, é todo um processo. Mas antes disso, não é? Ou seja, no fundo, estas bolsas permitiram pagar o momento, no fundo, das entrevistas, da transcrição, não é? De me dirigir às pessoas e, portanto, essa fase de... Que é trabalho, envolve muitas horas. Neste caso era isso, às vezes é outro tipo de pesquisa. Sim, residências são essenciais e cada vez mais com condições, que não é muito prática comum, até com condições financeiras, não é? Sim, financeiras, logísticas... E também é muito interessante e acho que é muito importante para os processos criativos que eu acho que há momentos de clausura e de paz e de muita preguiça, porque eu pelo menos por mim falo, só há ideias quando há muita preguiça à mistura, acho que vivemos numa entenda... Só há ideias quando há muita preguiça à mistura? Acho que sim, eu acho que falo de mim e de algumas pessoas que conheço, só há criatividade quando há olhar para uma parede... Acho o máximo essa ideia. No sentido de sim... Queria só ter a certeza se estava a perceber bem. Não, não, estava. Isto não é uma ideia... Ou seja, identifico-me perfeitamente. Isto é uma frase do Larry David. Pois. Ele diz que os cómics só têm ideias quando... São preguiçosos porque precisam ser preguiçosos para ter ideias. Um criativo precisa ter tempo para não fazer nada. É clássico. Ou seja, o não fazer nada é tudo, porque é o tempo para pensar... Ou é o início de algo, não é? Para experimentar. O início de algo. E acho que nós estamos numa altura e isto com a pandemia tornou-se mais sério, em que estamos todos na roda do hamster com a pressão de concorre, ganha, cria, concorre, ganha, cria, apresenta, faz digressão e acho que as residências são momentos fundamentais para parar, ler, olhar para uma parede, estar aborrecido e aqui no campus, por exemplo, também é outro fator muito importante de falar com as outras pessoas que estão aqui em residência. Cruzar ideias. Cruzar ideias, cruzar impressões, cruzar metodologias de trabalho, ir dançar à noite. Ou seja, eu acho que as residências criam todo um ambiente propício à criatividade e à inspiração que passa muito por isso. Portanto, acho que é essencial. Há uma coisa que eu não quero deixar de falar, que tu já abordaste, que é a UMA. Certo. Esta plataforma de criação de pesquisa multidisciplinar e indisciplinada. Falem disso. O único jogo de palavras inspirado que tivemos enquanto fazíamos a descrição. A UMA fundámos em 2020, em plena pandemia. Lá está. Lá está. Estamos desenfiados em casa. Estavam com o Neura, criaram. Queremos enviar candidaturas, juntas somos mais fortes. Não, foi mesmo criada na pandemia e, portanto, estamos agora um bocado a começar, na verdade, não é? E pretende ser uma plataforma para criar e para pesquisar. Sim, a pesquisa é o eixo principal. Ou seja, a criação faz no sentido quando vem dessa pesquisa. Isso é interessante. Sim. E também temos muita pesquisa colaborativa. Sim. Ou seja, temos um eixo de criação própria com projetos que partem de tempos de pesquisa longos e de temas específicos que nos interessam. E recorrem, muitas vezes, a investigadores de certas áreas. Exatamente. Tem uma geração de proximidade, nomeadamente com o Down the Rabbit Hole, que é um ciclo de conversas com académicos. E depois temos o eixo da programação ou da colaboração com outros artistas ou investigadores, ou ambos, que estão a trabalhar temas também que nós achamos interessantes. E que podem passar para o processo artístico. Nós fazemos divulgação e às vezes tentamos perceber, ok, isto tem a ver com isto. Temos um eixo dramatúrgico, portanto, um tema anual e tentamos perceber o que é que concorre para ali e não concorre para ali. Há coisas que fazem sentido, fazemos através de uma ou outras que não. Tentamos manter esse eixo e é isso. Estas conversas são importantes. Ou seja, lidamos com todos esses objetos como fazendo parte da pesquisa e a pesquisa ser criação. Legitimar, lá está. Portanto, são tudo criações. É criação nesse sentido mais. É quando se cria sumo e camada nas criações, não é? Sim, sim. O elogio que eu estava a dar ali na sala de ensaios era sentir que havia ali, de facto, era a pesquisa. Porque havia ali muita verdade, havia ali pensamento, havia ali recolha e, portanto, um potencial ótimo para depois criar. E as coisas alimentam-se. E se te posicionares perante as coisas e começares a perceber o que é que concorre para aquilo, o que é que tem a ver com o tema deste ano e acolher outras coisas dentro das nossas possibilidades, não é? Muitas vezes é um acolhimento digital. Nós não temos um espaço físico, não é? Um espaço nosso para apresentar coisas, mas sim, fazer workshops que são pensados um bocadinho fora da caixa, para pessoas mais jovens e para crianças e temos essa preocupação e isso tem sido muito positivo. Vou sintetizar aqui uma pergunta, que é o que é que mais vos move na vossa profissão e na vossa criação? Uma pergunta que eu coloco a cada uma. Enquanto uma? Enquanto criadoras. Enquanto criadoras. Que estão não uma, mas também... O que é que mais nos move? Sim, o que é que mais vos instiga? O que é que vos move na profissão e neste vosso caminho enquanto criativas? Olha, eu estou a começar como criadora, estou completamente a dar os primeiros passos. acho muito fascinante esta colaboração de pesquisa, a partir de uma coisa muito concreta, tão simples e conseguir perceber o que é que está por trás e como é que relaciona universos que aparentemente são dispares e de repente as coisas começam todas a alimentar-se, não é? E como estou a fazer pesquisas paralelas da uma, do doutoramento, do não sei o que... Contaminam-se, não é? E de repente é mesmo perceber como é que tudo concorre, como é que relacionas formatos diferentes, discursos diferentes, material textual daqui, material visual de outra coisa, não partir do texto dramático e perceber como é que as coisas concorrem. Maria Inês? Eu acho que no meu caso, claro, também partilhando o processo de pesquisa, mas acho que pessoalmente o que me move mais é pensar e criar em equipa e com todas as diferentes disciplinas que as artes ao vivo exigem, pensarem numa narrativa nova, numa história nova. Que acrescente e faça... Sim, e que... Provoca. Provoca e provoca o público e pensar muito porque eu gosto muito do lado da produção, eu faço produção também e gosto muito desse lado da concretização de uma ideia e de uma narrativa. Ah, então já me respondeste à pergunta a seguir, que é o que é que vos deixa... se calhar vais-me responder outra coisa. Ok. Eloquente, como estás. Mas o que é que vos deixa mais on fire, é o nome deste programa, felizes, fervilhantes num processo criativo? Qual é a fase? Fazer planos de trabalho dignos. Não, estou brincando. É quando se tem uma ideia, é quando se começa a descobrir coisas a meio do processo, é quando já se está no palco, é quando já temos público. Sim. Qual é a fase? Eu, para mim, é a fase de quando já há uma ideia, uma estrutura, um tom, de começar a ter reuniões criativas e começar a pensar... Conhece um surgir coisas. Sim, ok. A luz vai ser isto e depois a sonoplastia vai ser... ou seja, a concretização plástica e a materialização disso. Para mim, é assim... ou o momento de... para mim... O tal brainstorming de coletivo. Sim, sim. E o momento de começar a montar coisas. Montar coisas. Neste caso, catos. O que for. A concretização plástica da coisa a mim dá-me imenso... dá-me entusiasmo muito. Esse processo todo de produção. Uma falda. Eu acho que é quando... não sei, eu diria que é quando descubro que uma coisa tem potencial como ideia. Uma coisa que eu não tinha reparado e de repente, olha... Está bem visto. O ha-ha-ha moment. Depois tenho um carinho especial pelo som. Mesmo. Eu também. Não vou esconder, tipo... Isso vem de há muito? Sim, tenho ideias a... Tu tiraste de licenciatura e mestrado em som e imagem. Sim, mas o nome do curso não é... acho que não é o ideal, porque depois há pessoas que vão para som, há pessoas que vão... Eu nem sequer fiz som. Ou seja, não me especializei em som, mas... Não é por aí, nem sou sonoplasta, mas é assim que eu tenho ideias. É realmente a ouvir música, neste caso. É uma relação mesmo muito... e para mim muda tudo. Muda tudo absolutamente quando eu percebo qual é... ou se é silêncio, mas qual é a sonoplastia daquela coisa. E é fascinante porque eu, no Cátus, tenho horas de entrevistas e tenho vídeo, não é? Eu filmeias e estou a trabalhar através do áudio, essencialmente. Ouvindo música também. Também. Que músicas é que eu ouviço? E a construir... também tenho que mencionar, porque o trabalho do Rafael tem sido espetacular e... No som. E esta fase desta residência era um bocado para trabalhar a dramaturgia com a Mara Inês e a sonoplastia com o Rafa. E realmente sinto que começo a ouvir aquilo e começo a sentir... ok, ok. Claro. É mesmo essencial. O tom, completamente. E sou um bocado chata, tenho noção que esta referência, aquela, aquela... Tu disseste que alguns sons deste Cátus remetem para o Texas, não é? Tu há muitos anos, pelo que sei, posso-te desvendar, fizeste um anúncio para uma bebida, um refrigerante, devias estar esbelta, maravilhosa ao vento, e no Texas, e de repente ficaram-te aqueles sons. O imaginário do deserto, eu acho que é... não sei, mexe comigo, aquela... sei lá, a coisa do Paris-Texas, dos clichês, do Seven, do terror durante o dia, do tipo... O terror durante o dia. O country, provavelmente. Country, country... Noutra vida já vivi lá, acho que sim. Ah, sim? Sim. Com umas botas texanas. Com umas botas texanas. Super racista. Uma magnata do petróleo. Mas... E machista, e tudo bem. E machista e tal. Não, mas... mas... Sim, musical... Ai, meu Deus. Criacionista. Sim, mas o imaginário sonoro e... fascina-me um bocado, então esta estufa eu imaginei sempre, não, como uma coisa muito verdejante e cheia de... Mas com um quieto faroeste também. Sim, como uma coisa que está, em alguns, numa coisa inóspita, pronto, e... E portanto, as conversas com o Rafael são onde eu tenho, assim, ideias. Ah, sim? Tenho uma coisa particular pelo som. Estavas a dizer o que é que mexia... Mexe contigo o som. Sim, sim. Ou seja, podia fazer os 50 minutos só, a sonoplastia dos 50 minutos, e a partir daí começar a perceber o que é que vai acontecer. Há muito ainda para acontecer, não é? Vocês ainda estão no processo criativo, não têm a certeza sobre o objeto final? O processo criativo está em tempos complexos, não é? Portanto, revezar equipas, estamos a viver uma fase... A sociedade toda, claro. A sociedade toda, portanto, é isso. Não estamos uma equipa inteira, todos os dias, a criar. A estreia do Cato está marcada para os dias 4 e 5 de março, às 18h30, na estufa do Jardim Botânico da Universidade de Coimbra. Disse bem? Exatamente. Boa. Exatamente. E é isso. Vamos ver, ainda falta, vamos criar essencialmente lá, lá vamos estar todos. Vou estar com os atores a experimentar coisas. E é isso. E é fascinante partir de materiais que não estão acabados, que vão surgindo, que vão sendo editados. Ainda não está escrito, não é? Não é chegar, pegar numa peça e agora dizer isto. Maria Inês, como é que está a ser? Está a correr bem, eu acho que sim. Está a ser... Tem sido produtivo e acho que é isso. Nós chegámos com o ponto de partida, eram as entrevistas e os perfis e... E de repente estamos a ter um espetáculo. Sim, ou pelo menos neste momento temos um esqueleto ficcional. Não é um esqueleto esquisito? Não é um cadáver esquisito? Eu acho que vai ser um dos cabeças. Mas é isso, temos o nosso esqueleto, temos a nossa premissa, temos o tom, temos já jogos, ou sim, materiais editados a partir dos perfis e das entrevistas, temos... É isso, estamos a jogar com o vocabulário da botânica, com práticas botânicas... E é este, sim, é o processo de deixar que aquilo nos diga o que é que é preciso fazer, não é? Como é que se dialoga com materiais, como é que se dialoga como se estivesse em cena com um ator, mas com som e com vozes que são materializadas em objetos... E tendo sempre consciência do próprio espaço, não é? Porque o espaço vai ser... é quase um... é um site-spacífico, não é? Com as limitações técnicas que tem... Numa estufa, lindíssima. Sim, é incrível. Vocês ali recriaram um bocadinho, mas... Para que a cenografia quando tens uma estufa? Quando tens uma estufa. Também não teria dinheiro para a cenografia, mas... Muito inteligente escolher um espaço que é já em si, mas tem a cenografia ideal. Obrigado, esta conversa podia continuar. Podíamos agora ir para a estufa. Obrigada a nós. Obrigado por esta conversa e bom trabalho. Obrigada. Nós regressamos para o próximo mês com mais um On Fire, com outras conversas, com mais outros artistas e os seus convidados. Obrigado por estarem desse lado, por nos ouvirem. Ouçam as outras conversas, vejam espetáculos, consumam cultura. A cultura é segura, a cultura é segura, não é? E não deixem de o fazer. Até breve e por via das dúvidas, não façam género. Já ia dizer. Obrigado. Eu estou muito feliz. Obrigado. 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 Obrigado.